Você sabia que além de namorar um brasileiro, a Madonna posou para alguns ensaios sensuais mais importantes da sua carreira enquanto estava aqui no Brasil? Menino, nem te conto. Desde quando anunciou o encerramento da turnê Celebration com show grátis na praia de Copacabana, a Madonna é assunto no Brasil. E é por isso que o Menino, nem te conto dessa semana é um especial sobre alguns dos momentos mais incríveis das passagens da Rainha do Pop por aqui. Eu separei três coisas que você tem que saber sobre a história da Madonna com o Brasil. Vamos lá? Pra começar, o número um da nossa lista é sobre a vida amorosa da Madonna. Ela namorou o modelo Jesus Luz entre 2008 e 2010. Esse é, sem dúvidas, um dos tópicos mais comentados sobre a Madonna por aqui, né? Ela conheceu Jesus Luz durante a passagem da turnê Sticky and Sweet pelo Rio de Janeiro e em São Paulo. O caminho dos dois se cruzou no Rio de Janeiro quando a cantora estava fazendo uma sessão de fotos para uma famosa revista mundial, a W Magazine. E a coisa foi bem rápida, tá? Os dois teriam sido vistos aos beijos logo depois das fotos. Eles engataram em um namoro que estava no centro das notícias do mundo inteiro, mas o romance chegou ao fim no começo de 2010. Ah, e você quer uma curiosidade extra? Atualmente, o Jesus Luz é casado e tem filho. Dias antes do show histórico da Rainha do Pop em Copacabana, o modelo afirmou que não vai ver a ex no palco porque teve um pequeno desentendimento com a Madonna por mensagem. O que será que aconteceu, hein? Enfim, o namoro com Jesus Luz por si só já é marcante o suficiente para a história da Madonna com o Brasil, mas você lembra que eu falei que eles se conheceram ali durante uma sessão de fotos? Então, essa é a nossa segunda curiosidade. Esse ensaio sensual aconteceu aqui em terras brasileiras e é um dos mais comentados da carreira da Madonna. As fotos foram tiradas para a W Magazine no Hotel Gloria, lá no Rio de Janeiro, pelo fotógrafo Stephen Klein, que é um dos mais famosos do mundo. Além da Madonna, as fotos mostram o Jesus Luz interagindo com a Rainha do Pop no cenário, e é por isso que ele é tão falado entre os fãs. Tem como ser mais histórico do que isso? Esse ensaio deu o que falar na época e voltou aos holofotes em 2013, quando as fotos originais, sem tratamento nenhum, vazaram na internet. Nesse vazamento tinha, inclusive, foto inédita. Legal demais, né? A terceira curiosidade sobre a Madonna é que a Rainha do Pop adora o nosso carnaval e já veio cair na folia por aqui. Pois é, em fevereiro de 2010, a Madonna voltou ao Brasil para conhecer o carnaval do Rio de Janeiro. Na época, ela ainda estava namorando com Jesus Luz. Ela se jogou na festa em um camarote badalado, lá da Marquês de Sapucaí, e obviamente deu o que falar no Brasil inteiro. Ao longo da noite, durante o desfile da Imperatriz, a Rainha do Pop até se arriscou no samba e desceu para a avenida para tentar interagir com os integrantes da escola de samba. Eu digo que foi para tentar, porque ela causou um enorme tumulto de fãs e fotógrafos e acabou desistindo de ficar ali na área comum da Sapucaí, né? Foi nesse dia também que a Madonna encontrou com a Dilma Rousseff, que até segurou a filha adotiva da cantora no copo. As fotos desse encontro vira e mexe e aparecem de novo nas redes sociais de tão aleatório que foi, né? Essas foram as três curiosidades que eu separei sobre a Madonna, mas não para por aí não, tá? A cantora coleciona momentos icônicos aqui no Brasil, como as vezes em que veio ajudar uma instituição de caridade, ou quando deu uma entrevista para o Zeca Camargo na TV ou até quando lotou estádios incontáveis aqui no Brasil com shows que marcaram a sua vida. Enfim, as opções são muitas, né? Ainda bem. Bom, esse foi o Menino Gente Conto de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Quer deixar sugestões de temas para as próximas semanas? Fica à vontade aqui na sessão de comentários, tá bom? Tchau!